O diretor do Museu Britânico anunciou a renúncia ao cargo na sequência dos roubos na coleção do museu. Artvig Fischer, o historiador de arte alemão, que só deveria deixar a direção no próximo ano, afirmou ser evidente que a instituição não reagiu como deveria quando foi informada dos roubos em 2021 em relação aos avisos de que um funcionário poderia estar a roubar objetos. O Museu Britânico revelou na semana passada que despediu um colaborador depois de descobrir uma série de roubos nas coleções durante os últimos anos.